Solidão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço Meu passado Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão 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 Danço eu, danço a você Na dança da solidão Quando chega a madrugada Meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem beber Quem beber daquela água Não terá mais amargura Desilusão 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 Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão 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 Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão 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 Danço eu, danço a você Na dança da solidão Obrigado.